O Senhor é o meu reino, em sonho e cantador, um dia eu me deduzarei no nome do Senhor. Ouvir a cantar, crianças, em meio ao seu cantar, ouvir a vós, os anjos, o céu acorramar. Ouvir a vós, os anjos, o céu acorramar. Que Deus abençoe, que Deus abençoe, cantai o sangue, amém. Ouvir a vós, os anjos, o céu acorramar. 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 Ainda as penas se mudou, surgia e resplendou. A divina oscilade, morada do Senhor. A lua não brilhava a luz, nem sol nascia lá. Mas só por dia a luz de Deus, muito em seu brilhar. E todos se definiam, sim, podiam logo entrar. Na noite em Jerusalém, que nunca passará. Jerusalém, Jerusalém, que nunca passará. Jerusalém, Jerusalém, que nunca passará. 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 O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor